Rapaziada, rapaziada, eu tô com a X1 aqui, ó Vocês podem ver que ela dá uma falhada, ó Ela não tá 100% ainda, tá? Já andamos com ela, tá andando bem, tudo Eu quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó No Raven Olha se a gente consegue mostrar aqui, ó Sonda banco 1, que é referente ao cilindro 1 e 4 Sonda banco 2, cilindro 2 e 3 E as sondas pós Ok, eu tenho uma sonda totalmente fora da faixa Trabalhando em mistura rica, tá? O que eu vou fazer agora? Essas sondas, elas compartilham no mesmo positivo, tá? Só que ela tem algumas emendas no chicote Que elas estragam e aí perde a referência de positivo, tá? E a sonda, ela vai lá pra casa do chapéu, ó Como se estivesse muito rica e o carro falha E eu vou lá dar uma olhada nas sondas pra ver se tem positivo na sonda do banco 1, tá? Se não tiver, fica assim Vamos ver Vamos ver o que vai dar Vamos ver se eu tô certo na minha diagnóstica Porque eu já peguei esse defeito outra BMW E era esse o sintoma e foi esse o resultado ali da falha Mas o que eu quero chamar a atenção Vocês lembram aí nos take passados? Que eu tava tentando analisar a sonda com o PDL E o PDL com aquela bugada, aquele troço mal feito Parecia um processador Celeron Olha aqui, ó Raven 3 Um tabletzinho Samsung, Tab 2, bem ruimzinho E olha a resposta aqui que eu tenho de leitura de gráfico Muito melhor Rapaziada, estamos aqui agora A X1 tá aqui, ó Ela dá uma leve falinha E a gente sente que ela não tá legal, tá? Eu tô com o Raven 3 Aqui ligado nela E nós vamos lá no meu escritório agora Nós vamos ver Quero mostrar pra vocês aqui, ó O Raven 3 é um scanner bem mais barato, tá? E ele dá um pau no PDL Mas dá um pau no PDL tão bonito Que assim, ó Vou vender aquele PDL, tá? Se alguém quiser atirar nele Fica à vontade Olha aqui, ó Tempo de injeção do cilindro 1 e 4 Ó, 7.1, 6.1 Cilindro 2 e 3 Na casa ali dos seus 2, é 3 milissegundos Então, eu tenho Um excesso de injeção em marcha lenta no cilindro 1 e 4 Ah, mas isso é bico É bico? Será? Vem cá Agora, olha aqui, ó Sonda lambda pós-catalizador banco 1 Que é o cilindro 1 Aqui, ó Ele tá em torno de 260, 300 milivolts Sonda pós-catalizador banco 2 Em torno de 450 milivolts Tá mais alto já, né? Sonda lambda pré-catalizador banco 1 Seria cilindro 1 e 4, ó Olha ali, ó Em torno de 1500 milivolts Sonda pós-catalizador banco 2 Cilindro 2 e 3 Em torno de 500, 600 milivolts Tá bom, tá bom Tá legal aqui, tá? Vamos puxar aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vou puxar as duas sondas pré E vou pegar o tempo de injeção do cilindro 3 e 4 Tá? Vamos puxar os gráficos aqui, ó Olha aqui Vocês estão vendo aí? Olha aqui, ó Cilindro 1 e 4, ó Tá fora da faixa Tempo de injeção do cilindro 4, ó Muito alto Tentando corrigir o tempo todo Tá complicado, tá complicado Pré-catalizador banco 2, ó Já tá melhor Já tá dentro da faixa de tolerância Aqui, ó Em torno de 600 milivolts e coisa Tá corrigindo legal Tempo de injeção do cilindro 3 Já tá melhor, ó Ele tá indo de 2 a 3 milissegundos em marcha lenta E isso aqui é muito bom pra nós Isso aqui que nós queremos ver, ó Nós queremos ver isso aqui Aqui Tá? Então o que eu vou fazer? Agora a gente vai lá conferir a alimentação dessa sonda aqui, ó Do banco 1 Do cilindro 1 e 4 Depois a gente vai ver o que que tá acontecendo aí Com certeza tá sem alimentação É galera Às vezes nós erra também, né? Eu tinha certeza que tava faltando alimentação na sonda Mas não tava, tá? Aí o que que eu fiz Calma Domingão Botamos a X1 no No elevador E assim, ó Vou tirar o catalisador fora pra ver Tirando o catalisador fora pra ver Esse que está aqui em cima da mesa Vamos ver lá dentro Não sei se eu vou conseguir mostrar lá dentro pra vocês Não Assim eu não vou conseguir mostrar Deixa eu ver Não Não vai dar Eu vou pegar uma camerazinha endoscópica E mostro Olha só Esse aqui é o catalisador banco 1 Referente ao cilindro 1 E 4, ó 1 E 4 2 e 3 Se unem nesse aqui, ó Que tá Legal Ele tem um sinalzinho de corrosão ali Mas é bem menor Esse aqui tá bem zoado Então o que que acontece aqui? Catalisador entupido Até Esse aqui ainda tá muito mais quente Vou pegar a câmera térmica E a câmera endoscópica aqui Pra gente dar uma olhada neles Vocês vão entender o que eu tô falando Vamos lá, pessoal Não sei se vocês vão conseguir ver Vamos lá Ó Ali, ó A gente vai entrar com a câmera lá dentro E a gente vai ver ali Deixa eu ver se eu troco aqui a câmera Eu acho que vai ficar melhor Deixa eu virar a câmera aqui Não, ela é pro outro lado Tem que ser Pro outro lado aqui, ó Deixa eu virar a câmera ali Não, tem que ser com a outra câmera mesmo Olha lá Olha O tanto de catalisador derretido Tem uma ali no meio Vocês tão vendo aqui, ó Tem uma cava aqui, ó Tá vendo ali? Deixa eu ver se eu consigo melhorar Esse aqui Ampliando Olha ali, ó Agora vamos ver a temperatura Ó Aqui nós temos 43 graus E no outro Nós temos 34 graus Contra Os 43 do primeiro catalisador Isso aqui já me mostra Que o banco 1 está entupido Por isso nós temos alteração de sonda Da sonda pré-catalisador banco 1 E pós-catalisador tá ok E o banco 2 aqui Que seria 2 e 3 Tá ok as duas sondas Catalisador entupido E eu passando raiva aqui E olha lá O tanto tem que ter o derretido É Ligar pro dono e dizer assim, ó Vamos botar um catalisador aí Tem que trocar Tem jeito, né? Ou A gente tira o catalisador E anda com a luz de gestão acesa Quem que escolhe? É, rapaziada Catalisador Tchau Vira o downpipe Aí lá e depois lá Na cidade do rapaz Aí ele vai se virar E vai botar um catalisador lá depois, tá? Mas que é só pra ele ir pra casa Aqui na nossa oficina Nós temos uma 320i Tá? Que ela tá com Calço hidráulico Saiu cada coisa? Calço hidráulico A gente não conseguiu girar o motor Pra poder soltar o conversor de torque Então o que que tá fazendo? Agora a gente tá baixando Power train completo Motor e câmbio Né? Aí depois a gente vai tirar o motor e câmbio Dentro do agregado aí Pra poder desacoplar o câmbio De uma outra forma A gente vai desmontar a carga Desmontar tudo Bomba de óleo Pra poder soltar as bielas De uma coisa geral A gente tem que soltar o conversor de torque É, meus amigos Vocês acham que vida de mecânica é fácil? É não, rapaz Olha aí como é que tá os gurinhos embaixo Eita, nós Deus do céu Isso aqui é uma vida de Sei lá o que Vai descer já? Então eu vou deixar essa camerazinha filmando Aqui É isso aí Tchau 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 Vocês viram como é que é, rapaziada? Vocês viram como é que é? Já falei com os meninos assim Eu acho que depois de tirar desse jeito aqui Eu acho que eles vão querer tirar sempre Porque aí consegue fazer geral em tudo Só tem um detalhe Do outro jeito a gente tira o carro do elevador e guarda Aqui não Até terminar É, exatamente É São de mais quatro elevador Mais quatro elevador? Ah, uns dois então Então diz assim Chama de onde aí? A Johnny é sua mamãe, cara Tá, então fala A mãe da piscina Se ela é minha mãe, ela é tua avó Minha avó Sou neto, velho Que decepção de neto, hein? Tá louco, mano Tá, então diz assim Vovó, manda elevador pra nós Vovó Johnny, manda elevador pra nós Todo rolê eu vou com a camiseta da E-Mast Pior é que você sai da rolê com a camiseta da E-Mast Claro, eu não usei pra trabalhar pra não sujar ela Isso pior é fazer em dez vezes no boleto lá Porque senão nós não aguentamos pagar É isso aí Pô, eu tava vendo os boletos ali, cara Mas já estamos com bastante de conta, né A oficina tá crescendo, cresce tudo Mas as contas estão até na porta também, né? É, vamos lá Bom, vamos terminar de desvendar os mistérios do powertrain da E-M20 Ei, que feliz, hein, cara Ei, que feliz é outra coisa Vou mostrar pro pessoal aqui, ó Olha a quantidade de água Acho que tem lá dentro Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui Rapaz, não sei se vocês estão vendo aí Mas tem água, ó Lá dentro do cilindro Nas varvas Vamos ver se a gente consegue mostrar Olha lá Estão vendo lá? É tudo enferrujado, meu querido Tudo acabado Tinha água dentro do escapamento Tinha água por dentro de tudo aqui Motor com calço hidráulico É uma desgrama, né O que precisa aí? Quer uma luz? Não, é isso aí Aqui por cima tá legal Isso aqui é a água de dentro? Tá onde? É a água aí dentro Não, isso é gasolina Você abriu a linha de alta Aí solta a gasolina Bom Motor com calço hidráulico Não abriu buraco no bloco Deu sorte Deve ter entrado bem devagarinho Dentro da água Mas é aquela coisa, né pessoal Isso aí oxidou a camisa É... Acabou com o assentamento da válvula Vai ter que dar geral aqui Não tem jeito não Que loucura Bom Agora o que tem que fazer? A gente tá depenando aqui tudo Aí depois vai tirar o motor e câmbio Do chassi Tirar o cárter Tirar a bomba de óleo Soltar as bielas Pra gerar o vergonhinho Soltar o câmbio Pode tirar fora Ô Dan Vai instalar depois tudo junto Que nem tá aqui Ou vai instalar o câmbio O chassi E botar o motor por cima depois? Não Botar o motor por cima Acho melhor Botar por cima É mais rápido e melhor, né Melhor Até botar o alinhamento do câmbio, né Sim Acho que é mais Se bem que se botar desse jeito Depois aqui Vem com a mesa por baixo E encaixa, né Também Ou não Vamos fazer assim Experiência diferente Experiência diferente Experiência Está aberto a novas experiências, Dalva? Sempre Ai pai, para Esse Dalva, hein Esse Dalva tem outro por dentro, cara Deus o livre Sardou Olha, Dalva, cruza os dedos aí Não, cruza os dedos assim Não, é uma brincadeira Não, cara Uma mão entrelaçada na outra Isso Eu não Não precisa me sacanhar Faz aí, Roginho Já estou negado Como diz no ditado, né Pimenta no orifício dos outros Você vai com refresco para nós Que pintosa Vamos lá, vamos trabalhar Eita lasqueira Olha só, pessoal Olha só A desgrama Que é calça hidráulico Num carro, tá Olha o tanto de água E lixo Que está aí dentro Você tem que desmontar Tudo, tudo, tudo E agora, né Abrir o restante aí E fazer Feia coisa demais Olha aqui, Dalva Esses dois pistões aqui, ó Está vendo que tem um torcido? Aham Ele está bem torcido Ele está torcido, está vendo? Duas biela tortas Eita Gelatina Gelatina o troço Aditivo ruim pra caramba Que estava aí dentro Tem até um lodinho ali, ó E afinal, ó Duas biela torcidas Está vendo ali, ó A cavinha da Pessoal Bem torcida Aqui a cavinha está reta A cavinha está torcida A cavinha bem torcida A cavinha é reta Duas biela foi pro espaço Vamos lá, pessoal Brigando aqui com a X1 Depois de ter brigado Com o catalisador dela Estava entupido Agora a gente está brigando Com os bicos, tá Estou vendo se eu consigo salvar Um outro bico Pra botar no conjunto Pra equalizar esse time aqui Aí a gente resolve Esta X1 Que está dando dor de cabeça, tá Aqui nós temos um Cruze Ele é um A versão já turbo, né E esse carro está dando Muito problema De injeção acender Perda de potência, tudo A gente fez o diagnóstico E está aqui o defeito dele Não sei se vocês vão ver aí na câmera Ó Bem aqui assim No conector Está derretido ali Bomba de alta Está com defeito Ela não tem sinal Aqui pro sensor E está travada ali Em torno dos seus 30 bar E não oscila Então o carro Ele corta em alta E acende luz de injeção E tudo mais, tá Aqui o motor Da BM300 De cálcio hidráulico Está aqui já A gente vai ter que fazer Um trabalho nas camisas Esse motor já foi Já sofreu interferência Já teve um brunimento Meio estranho Já passar um lixa no bloco Lixa no cabeçote E duas bielas tortas O Passat O 2.0 O FSI Do meu amigo Jetta Aqui ó Estamos começando a montagem Esse carro estava com os comandos Todos gastos Todos ruídos E a gente fez um polimento Nos comandos E ajustamos Os colos deles Como é que ele faz Aqui ó Plain na parte de cima Do cabeçote Não tem complainar A gaiola Depois entra Torqueia a gaiola No cabeçote Entra com a ferramenta Alargadora E refaz o colo E depois faz um polimento No colo também E fica essa obra de arte Tudo bonito Estava muito riscado E perdendo muita pressão De óleo Pelos comandos É Adalvo Vai montar já? Sim Quero só Sincronizar Ah sim Mas antes de qualquer coisa Bota os tuchos Os balancinhos Os balancinhos Só pra dar referência Eu não podia perder a piada Eu sei que ele jamais faria Ele jamais montaria assim Ele não faria isso nunca Ó Aqui a gente tá botando Tensor, tudo E é isso aí Olha aí Agora sim Ah assim mesmo Ah já tá sincronizando Os pontinhos ali Show Eu tô desconfiado de alguma coisa aqui Mas depois eu vou tirar minha dúvida aqui Depois eu conto pro pessoal da turma aí Tá aqui Cabeçote já Loco já limpo Junta vai ser uma Elring Marca top Tá E eu quero só mostrar as bielas aqui pro pessoal Cadê as bielas Ali o motor da minha BM Cadê aquelas bielas tortas, Roger? Isso Estão aqui atrás? Uhum Vamos mostrar pro pessoal aqui Olha aí pessoal Olha o tanto Vamos levar pra luz Vamos lá pessoal Vamos pra luz aqui Vamos mostrar aqui na luz As bielas tortas Isso Pode ser um carrinho Aqui tá dando banho químico nisso Tá Olha aí pessoal Uma biela torta E a outra biela bem torta Calço hidráulico é fogo pessoal Não dá pra brincar com calço hidráulico não Olha aí Tortou Um pouquinho de torta mesmo E a outra biela bem torta 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma